TV Natal, você ligado na sua cidade Estamos aí entregando mais uma obra importante pela Prefeitura Municipal, o Bairro da Candelária. A quadra esportiva totalmente reformada, modernizada, reestruturada, iluminada e ao lado de outras melhorias que fizemos aqui em derredor da praça, aqui no Bairro da Candelária. Mas o principal, a ênfase, é mostrar que a quadra está aí apta, pronta para ser utilizada nas principais modalidades esportivas, quais sejam o futebol de salão, o voleibol e o basquetebol. Todas essas atividades totalmente vinculadas à atividade esportiva, sendo praticadas aqui com a reforma que nós fizemos. Deixando essa quadra em condições, prestar um bom serviço à população, melhorar a qualidade de vida de todos os moradores e habitantes do Bairro da Candelária em Natal.